E aí pessoal estamos com a visita muito muito especial aqui gente o Magno o Magyver e o óleo está com ciúme aqui gente o Magno com a família linda aí Magno oi pessoal está com saudade de você tomando vinho ainda vinho já buticava aí eu não estava a trabalho não estava passeando exato voltando ao lar né porque isso aqui pertence também a vocês vocês sabem disso a gente entende que você tem assinatura em tudo aqui né Lelê essa esposa lindíssima aí do Magno gente que a gente ama de paixão também que eu não vi a hora desses dois aparecerem pessoal para ver como tudo aqui está né é claro não é nenhuma mansão chique tá Lê mas está tudo lindo maravilhoso lindo e aqui posso mostrar suas filhas gente essa aqui é a Michele olha que gracinha o pai coruja como olha e essa gente é a Milena a Milena são as duas filhas lindas gente o Magno para a gente é um irmão né ele é tudo gente vocês sabem que ele tá aí desde o início com a gente estamos muito muito feliz com a visita deles aqui gente eu tava trabalhando um pouquinho né no computador fazendo os trabalhos e agora eu vou parar porque tem que dar atenção meus irmãos meus amigos meu tudo aí tá gente dá um tchau aí para o pessoal tchau 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 até mais né que ainda teremos muitas coisas para curtir aqui Magno você e sua família com a gente vou finalizar o vídeo aqui que eu vou fazer vocês vão provar você já provou Magno a feijão de corda feijão verde não sei farofa que é aquele feijãozinho lá que come eu vou fazer isso aí mesmo nós replantamos ele e já estamos colhendo de novo Magno é eu vou fazer no finalzinho tá 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 é verdade é a hora do comer um dia que eu tenho que fazer é verdade a Letícia tem os que não conhece então explica aqui para o pessoal gente ó isso aqui é bacon para dar uma a engordada para dar uma coisa aqui é banho para dar uma fritada e para logo que tem uma gordura aqui gente já tem ó já tem tempero verde salsinha cebolinha e coentro ovos cebolinha alho cebola de cabeça e alho e cenoura raladíssima e aqui eu debulhei o feijão e tem uma pré cozida nele o feijão de porra é isso aí gente só uma farofinha aqui que chique ó não bate na panela aí é assim que eles vão falar que tem que bater olê pega um a cada que você tomou um vinho aí você tomou não é gostoso olê fica à vontade isso tá em casa ó tem copo aqui tem caneca ali deixa eu mostrar aqui algumas novidades pessoal que eu nem sei se a gente mostrou aqui são os quadros decorativos em restos de madeiras né madeiras nobres em que ficou muito lindo para enfeitar aqui gente só um suporte fenomenal né aproveitamento aí gente ó acho que é de uma janela e um suporte virou um suporte aí para colocar as canequinhas e a gente vai renovando e é isso aí já tudo lindo então vamos voltar aqui fritando o beiquinho aqui gente a gente faz uma farofinha de feijão verde aqui já tem um feijãozinho com com alguma coisa com alguma coisa com alguma coisa com alguma coisa fazer um macarrãozinho nossos amigos chegaram aí dizem que já enluxaram mas nós vamos enluxar de novo então pessoal letícia agora minha assistente pessoal nós fritamos aqui um bacon uma cebolinha e agora eu boto essa cenourinha nós vamos fazer uma farofinha top com feijão verde depois eu vou botar um depois eu vou botar os ovos o feijão cheiro verde uma farinha isso aí por isso que é bom ter assistente agora eu vou botar uns ovos tem que aproveitar tudo né Lê é até as últimas gotinhas isso deixa ele dar uma quer aumentar o fogo Lê isso aqui não tá cheiroso hein Lê deixa ela dar uma Lê você acha que existe sal? não porque a farofa já é temperada já é temperada? aqui ó é então deixa a gente colocar primeiro isso aí depois peça aí tem um cheiro verde um chefe de cozinha uma vez falou comigo que é mais fácil colocar sal do que tirar sal claro que sandalinha é essa Lê? essa daqui é chique ó é e com a lema cheia de palhaçada unha feita tá ficando bonitinho você hein Lê agora vamos botar o feijão verde você esqueceu que eu fui madrinha de casamento sábado no passado deixa eu botar o feijãozinho verde aí gente eu dei uma pré cozida no feijão feijão de corda feijão verde eu não sei isso é feijão do destino Lê isso não é da coisa da gente aqui mas fica bom viu você comprou? não a dona Nubia aqui que é nossa vizinha isso Jocinda eles são a dona bebaiana ah tá aí ela que me deu essa semente ah então foi plantada aqui? sim senhora filha eu acabei de colher ali aí tem que botar um cheirinho verde com coentro hum delícia agora deixa eu ver a farofinha aqui vai Lê bota a farofinha não bota muita farinha não farinha isso mas que é bacon aí tá bom? tá bom beche pra gente ver porque essa farofinha é temperada humm tá bonito hein Lê olha o cheiro de coentro humm humm você não gosta do cheiro de coentro não Lê? éee meu Jesus é o que? minha garganta tá muito ruim eu tomei chuva de noite saindo da escola ai eu acho que não precisa muito mais calma só mais um tequinho que tá meio molhado né ai porque eu não quero que tenha farinha não eu quero comer farofa bacon ou ovo pode desligar Lê agora você prova o sal quer botar uma pimenta você gosta de pimenta? pra mim tudo faz prova o sal deixa eu falar aqui não sei mas não tem problema nos almoços de novo pra vocês provar o feijão de corda com sal tá bom? tá bom? é porque essa coisa é temperada e tem o bacon aí então fechou agora tu refogue agora tu se vira porque vem aqui e vai fazer é acende o fogo ali pra gente fazer o o macarrão o que é esse? isso é é se vira olê bota pra lá de volta o fogo pra acabar aquela linguiça até a linguiça de frango ali tá aqui é dá rumo pra pau ontem come um come dois come quinze hummm tá cheiroso hein Lê farofa de feijão de corda aí ó eu acho que não precisa de frango não mas vem se olha aí não também você falou que não precisa tá bom aqui nós vamos coisar o macarrãozinho sim deixa eu apertar um pouco sim deixa eu apertar deixa eu lavar de novo ele aqui Lê esse macarrão chama linguine Lê ele é mais compridinho né nunca tinha comprado eu falei Cris eu quero provar essa colinha vermelhinha não é não é azulzinha hum sim não tranquilo a hora que você achar já pode botar você ligou o fogãozinho ali de novo então feijãozinho nossa que delícia Lê olha o feijãozinho acho que já pode tchau é bom que assim ó que amigo já é intimidade já chega e se vira e participou do vídeo ainda hum aí vem o sal Lê se precisar tem aqui deixa eu pegar o sal então ova deixa eu misturar mais é é o alho né nossa ai vou te mostrar o pele isso aqui é o semente isso aqui mas eu vou plantar lá em casa eu já não tô tendo espaço tô achando até que a minha orquídea tá na sombra demais por isso que é você vê Lê não sei acho que babou o sal mas tá do seu o magneto a câmera está ativada tem câmera de segurança aqui para proteger o seu patrimônio não é? e se alguém entrar nos metes o quê? Tá bom, Lelê? Aê Show, pode desligar Esse aqui manda, esse aqui tá fazendo almoço Se ficar ruim, esse pobre é seu É, eu também não sei não, Letícia Pronto Desligou? Então é isso, pessoal Farofinha, feijão, linguiçinha de frango Um feijãozinho E daqui a pouco nós vamos almoçar O Magno gostou aqui da mesinha Lá da Dourada Móveis, né Magno? É Minha busca, mas o acabamento Sim, madeira de qualidade É a peroba rosa, né? Peroba, né? Peroba, peroba rosa E muito fácil de montagem Eu e Kate que montamos Uma gracinha, aí Fernando Mais um admirador do seu trabalho Lá na Dourada Móveis Lá em Lagoa Dourada, Minas Gerais Gente, olha aqui, ó E o pessoal já está partindo Para... Comida, né? Olha que delícia, gente Um macarrão lindice de frango Caseira Que é uma iguaria deliciosa aqui de Castelo A farofa, o feijãozinho E as meninas vão aqui, gente, ó Vão saborear Está uma delícia? Muito bom Ai, que benção, ó Tem coca zero ali Tem coca ali Se vocês quiserem, tá? É isso aí, gente Então, ó Ai, gente Olha a Letícia Olha a Letícia Para, Lele Vamos Vamos lá também Cute um pouquinho Aí fala assim Agora que eu já lavei tudo, Elis Agora que eu já acabei É Gente, então é isso aí Vamos nos despedir aqui, então, do pessoal, gente Gente, porque aqui o movimento é... O Magno já provou aí o vinho de jabuticaba Aí nosso Magneto vai fazer do pratinho, gente E a gente vai se despedindo aqui E agradecemos aí Você que gostou, deixa o seu like Né? Quem gostou, deixa também Com os dias do papai E aí, gente Para nossos amigos Aí, gente A gente vai se despedindo aqui, ó Magneto aí Fazendo... Gente, Magneto é alto, né? É lindo Com todo respeito Tem que subir, tem que subir E tchau, tchau, gente Até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu, pessoal Beijo Fiquem todos com Deus Obrigada a todos Tchau, tchau 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 Tchau